Alguém mais aí não sabia que cães e gatos podem ser mini-doutores? Pois é, é verdade. Você está relaxando no sofá, meio gripado, e de repente seu cachorro gruda em você. Ou talvez seu gato resolva que seu colo é o melhor lugar do mundo. Não, não é só seu bichinho sendo manhoso. Eles podem estar sentindo que algo não está bem. Os pets, especialmente cães e gatos, têm um olfato incrível e conseguem detectar mudanças químicas no nosso corpo. Eles podem perceber doenças como diabetes ou até alguns tipos de câncer antes mesmo da gente. Além disso, eles são super sintonizados com nossas emoções e linguagem corporal. Já reparou como seu bichinho está sempre por perto quando você está tendo um dia difícil? É como se eles tivessem um sexto sentido para o nosso bem-estar. Então, da próxima vez que seu amigo peludo virar uma sombra, faça um carinho nele. Ele pode estar só cuidando da sua saúde.